E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é o DSAKA 47 Headline Food Tested. Para você participar do sorteio DSAKA, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Prodigy e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um tanto quanto diferente do normal. Hoje eu estou com um headset aqui, por quê? Porque hoje vamos reagir a um jogador de 13 anos apenas, que está no nível profissional de CSGO e o melhor de tudo, ele é brasileiro. Então a gente consegue dar o apoio para ele desde agora. Então se você gosta de vídeos nesse estilo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E como eu tive a ideia de fazer esse vídeo? Eu estava no meu Twitter de boa e eu sigo um canal que chama Jovem Gordo. E ele postou no Twitter o vídeo novo dele, Pro Player de 13 anos, Detona no CSGO. Esse vídeo aqui dando o mérito total do vídeo aí para o Jovem Gordo aqui. Esse é o canal dele, quem quiser assistir, ele faz conteúdo de CSGO também. Eu assisti aqui cerca de 3 minutos do vídeo dele e falei, mano, por que não eu fazer um vídeo para o meu canal reagindo a esse garoto? Tipo, eu acho que esse conteúdo, além de ser um conteúdo para o canal, vai ajudar também no reconhecimento desse garoto na comunidade. Fiquei pensando se eu ia ou não fazer esse vídeo, porque realmente o Jovem e os outros, os inscritos do Jovem e todas as pessoas poderiam começar a falar, aí você não está copiando o vídeo do Jovem. Realmente, eu estou fazendo um vídeo exatamente igualzinho do Jovem. Só que é por um intuito assim de fazer esse garoto ser reconhecido. Espero que vocês tenham entendido. Ó, para vocês verem que eu fiquei pensando se eu ia ou não fazer esse vídeo, que agora é meia-noite e meia e só agora que eu resolvi falar, mano, vamos, vou gravar, vou gravar para ajudar esse menino. Então, desde já, méritos aí ao Jovem pela ideia do vídeo. E este vídeo, assim como todos os outros vídeos aqui do canal, está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abrir caixa de skins CSGO atualmente. E se você quiser depositar para abrir caixa de skins CSGO, o link do CSGO.net está aí na descrição. Aí você clica aqui nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional que é SALUS, para você ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em VG2AP e seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALUS e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom SALUS, você participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de junho é de uma Bayonetta Gama Doppler no valor de 3.500 reais. É só utilizar o cupom do SALUS, quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar e mandar print no formulário que está na descrição. Esse cupom é ilimitado o número de uso, então você pode usar ele um milhão de vezes se você quiser. Eu estou aqui com 49 dólares, vamos abrir aqui. Sério, coisa boba, vai. 5 caixas. Só para ver se a gente ganha alguma skinzinha legal e para fazer um sorteio no vídeo de hoje, vai. Tem que ter sorteio no vídeo de hoje. Bora ali. Ó, veio uma AK-47 headline e já é o suficiente para sortear no vídeo de hoje para vocês. Solicitei aqui a AK, compro bem sucedido e para você ganhar essa AK de 8 dólares é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag prodígio e o seu trade link do lado. Chegou a AK-47, ela veio testada em campo com o float 0.27. Para você ganhar, já falei, mas repito, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag prodígio e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. E rapaziada, o garoto desse vídeo é o Snowzin. Ele faz live na Twitch, para quem não sabe. Essa daqui é a Twitch dele, Snowzin Underline AGG. E vamos dar uma olhada aqui sobre ele, vai. E a descrição dele aqui na Twitch é a seguinte. Posso ser imaturo, uma criança, mas nesse mundo há muitos mares. Nele, então, criei um escudo, um passo de cada vez. Nada de correr. Atalhos são para os fracos. Lute por você. Gostei da frase dele, é isso aí, atalhos são para os fracos. About me. Meu nome é João Vinícius Bueno e tenho 13 anos. Moro no interior de São Paulo, conheci CSGO pelo meu tio Braque. Que já jogava por uma equipe em Portugal. Comecei a jogar com meus 10 anos, então ele joga CS faz 3 anos. Adorava quando meu tio falava e ainda fala dos seus campeonatos em LAN. E sempre queria jogar em LAN, é disse certo. Tem uma galera que me chama de Toddinho, ou Snowzin, por causa do Michel e do Gaulês. Fico bem feliz quando sou reconhecido. Tenho muito sonho de me tornar profissional no game. E bora que nada é impossível, é isso aí. E mano, você tem 13 anos. Eu tenho certeza, se você continuar nesse ritmo, muito antes do que você pensa, você vai se tornar profissional. Ele tem aqui Twitter. Esse aqui é o Twitter dele, Snowzin. Já segue ele aí em todas as redes sociais dele. Fica a dica que esse menino é um jovem prodígio no CS brasileiro. O Instagram dele é Snowzin também. Eu já estou seguindo ele aqui em tudo, mano. SnowzinCS lá no Instagram. E vamos dar uma olhada agora aqui no conteúdo dele e se ele realmente é tão bom quanto o jovem postou o vídeo ali no título. Estava puxando o saco. Vamos dar uma olhada então agora nisso. Primeiro clipe que eu separei aqui, o título é Snowzin, o filho do arte. Vamos dar uma olhada no que acontece nesse clipe. Eita, vai ter maldade. Vai rolar maldade. Ai, meu Deus. Maldoso, Snowzin. Snowzin é maldoso. Já reparamos nisso. O segundo clipe que eu separei aqui, o título é Que Outa. Vamos ver o que o Snowzin aprontou nessa vez, vai. Ó, Smoke, legal na janela, hein. Ó, ainda ficou uma brecha. Uiça, que é outra? Ó o sorrisinho dele. Que é outra? Que é outra, Snowzin. Tem que dar um gritão mesmo. Que é outra? Tem que dar um gritão, tá ligado? Curtir. Balinha venenosa do Snowzin. Agora, esse título aqui é provavelmente o título que estava na live dele normal. Vamos dar uma assistida ao que que acontece nesse clipe. Fechou. Foi na Smoke. Eita, preula. Reparem aqui, o Snowzin. Ah, ele tá jogando contra a prata. Não, ele tá jogando aqui no nível 20 da AGC. Você é nível 20 da AGC? Se você estiver falando que ele tá jogando com prata e não for nível 20 da AGC, fica quieto. Porque, mano, ser nível 20 da AGC é muito difícil. Ah, e saldo não é difícil, não. É difícil. Se você é nível 20 da AGC, parabéns. Mas é difícil pra caralho. Eu, quando eu jogava CS bastante mesmo, atualmente eu não jogo muito CS. Eu sou mais no ramo de skins, tá ligado? Porque eu sou ruim. E eu não tenho chance. Se eu treinar, eu fico bom. Eu não treino. Então, eu sou dos skins, tá ligado? Então, quando eu jogava mesmo pra valer, eu cheguei no nível 16. Esse foi o meu máximo. E no CSGO, no MM da Valve, eu cheguei no Supremo. Esse foi o meu máximo. Isso porque eu treinava. Eu ia em DM, treinava e tal. O menino é nível 20 com 13 anos. 13 anos, nível 20 da AGC. Então, respeito, garoto, pelo menos. Pelo mínimo respeito. Ah, e saldo, eu não acho que ele é profissional, não. Respeito. Só isso que eu falo. Respeito. O menino aqui já provou que merece, pelo menos, o seu respeito. Vamos lá. God. Por causa da minha idade, homem. Que outra? Nossa, clima essa merda, mano. Caralho, os nozinhos. Vamos ver. Ó, sprayzinho concentrado. Vamos lá. Ó, de SG. Difícil pra caramba. Que isso? Peraí, peraí, peraí. O menino controlou o spray, mano. O spray da SG é muito hard, mano. Caramba. Acabou o clipe por aqui. Mas, mano, que porra. Eita, é o título. Pelo título a gente já sabe que vem coisa boa por aí, né? O título é Eita. Só pode ser coisa boa. Quer outra? Já foi um. Já foi um. Tem alguns clipes. É, só eu explicando pra vocês. Os clipes aqui estão na ordem de visualização. Então, tem alguns clipes aqui que são mais antigos. Outros clipes que são mais novos. Então, por isso que, tipo, às vezes ele evoluiu em algum critério. Tipo, ele já faz live há bastante tempo. Então, às vezes, tipo, ele treinou e melhorou. Então, não é tipo, ah, do nada ele ficou bom, Sal. Não. É que tem clipes. Deu pra entender, né? Espero que tenha. Ó, já foi mais um. Já matou dois. Então, tudo diga que ele vai fazer um Ace agora. De Eagle, não sei se ele tá com colete ou não. Porque o negócio tá em cima do colete. Quer outra? Nossa. Já foram três, quer outra? Um X2, hein, mano? Certeza que ele vai ganhar. Senão, o cara não teria apostado o Eita, né? Se não ganhar, eu vou ficar bem decepcionado, Snooze. Tem que ganhar. Eita. Ah, entendi agora o Eita. Entendi o título. Levou mais um. One versus one situation. C4 no chão. E aí, papito. Cadê seu Deus agora, Snooze? Não sei. Snooze. O título é Snooze. Vai ruxar meio. Aí, acertei. Eita, errou o pulinho. MM, é difícil acertar o pulo no MM. Eita, toma, lê. Quê? Puta merda. Não. O que que foi isso, Snooze? Ah, o negócio fica bem em cima, mano. Pera aí, vou ter que colocar em câmera lenta pra analisar essa bala. Isso aqui foi uma coisa de outro mundo. Eu ia chorar pra caralho. Se eu levo uma bala dessa no MM, eu xingo o cara até amanhã. Ó. Pulou. Cadê? Pula. Mano, pior que a bala foi certinha. Ele foi realmente com a mira na cabeça do cara. E a bala, ele cagou que a M4 não teve, tipo, desnível nenhum da bala. Foi certinho. E que mirinha concentrada. O Snooze. Ainda pegou mais um ali. Porra. Caprichado mesmo. Alpinha no meio. Deile. Safe. Passou. Vai varar. Vai varar. E... Deile. Não, não varou, não. Quê? É imoral esse tiro. Nossa. Foi varado ainda. Título. Vixe. 4K. Agora eu quero até interlachar isso aqui. Vixe. 4K. Deile. 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 De... Não. Calma. Ah, mano. Esse menino joga demais, mano. Esse menino joga muito, mano. Ó, reparem. Reparem aqui, ó. Reparem aqui do lado, ó. Nível 20, nível 18, nível 20, nível 20. Tipo, ele tá jogando com um cara muito bom. E ele faz esses... Nossa. Imoral, imoral. O Snooze tá num nível assim... Tá maluco. Ainda tem muito a evoluir, mano. Ele tem 13 anos. 13. Vai ser... Não, esse menino deve ficar um absurdo. Escreve o que eu tô falando. Peraí, eu nem li o título. Nossa. Isso aqui, ele tá num DM. Eu achei que ele tava num round pistol. Não. Ele tá num DM. E olha essa bolinha. Já vimos também que além do Snooze ser bom, ele é cagão, né, mano? Ó, pum. Deile. Lu. Ainda levou mais um. Leva mais um pra nós. Vai, Snooze. Tem mais um, mais um. Vai dele. Pai. Pai. Toma ali. Ou sim. Brabo. Brabo do Jump Shot. Como eu não matei lixeira? Vamos ver. Espero que isso não seja um xingamento, né? Como eu não matei aquele lixeira? Com meu overpass, eu acho que é lixeira mesmo. Como eu não matei lixeira? Como você não matei lixeira? Acho que foi NA Valve. NA Valve. Era pra ter pego. Deixei nos comentários. Era pra ter pego ou não era pra ter pego? Monstro. Pelo título, a gente já sabe o que ele vai fazer. Novamente, aquela jogadinha bruta que o Snooze tá acostumado a fazer, né? Deile. Mais um. Deile. Safe. Mais um. Deile. Não, errou. Pô, Snooze. Boa. Deile. 3K pro Snooze. Olha o 4K. Deile. Mano. Mano, o Snooze é monstro demais. Ele não tá jogando contra nível 11, contra prata, não. Ele tá jogando contra nível 20, mano. O menino manja. Ele tem uma movimentação boa, sabe pra fazer granada. Mano, com treino esse menino vai longe. É o futuro do CS brasileiro, mano. Se liga. Vamos ver o que ele vai fazer. Mirinha adolescente, como diria meu amigo Fluir. Ó. Deile. Monstro. Monstro. Snooze em God. Vamos ver o que ele fez aí. Peraí, peraí. Ele tá falando. Você quer guardar a arma, você avançou no ar. Você quer guardar a arma, você avançou no ar. Ok. Seguinte. Essa é nova. Lá vem doce. Não tem mais como sair. Não tem mais como sair. Ah. God. Pra guardar a arma na... Na vertigo. Nunca que o inimigo vai te achar ali. Caramba. Deixa eu ver se não ele fez. Se não ele fez. Eu morri. Ó. Eu sou no ar. Vejam como ele fez. Façam igual. Essa é nova. Não tem mais como sair. Cuidado. Vai ser muito engraçado a quantidade de inscritos meus que vai tentar fazer isso e vai cair. Se você for fazer isso e cair no M&M, manda pra mim no Twitter, no Instagram, que eu quero dar risada. Por favor, manda o Silmano, depois a Demo. Por favor, eu quero muito ver isso. Ah, vou guardar a minha Alpe. Tum. Morreu. Eu quero muito ver isso. Por favor, por favor. Façam a felicidade do menino Saulo. Vamos lá. Snowzinho joga demais esse moleque. Aparentemente, pelas kills aqui, Skull matou 3 do time dele. Deve estar sozinho. É, 3 contra 1. Exatamente. Snowzinho sozinho contra 3. E um deles é esse Skull aqui, que aparentemente é muito bom de Alpe. Matou 3. Bora. 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 Ih, vai ser encurralado. Levou o Nico. Levou o Lux. E agora é contra o... Só eu, padrinho. Ah, tá tirando aqui. É ele, papito. O bagulho é louco. Você quer outra? Vamos ver. Quero outra. Quero outra. Dei ele. Quer outra? Easy. Tem mais que outra? Será? Nossa, se ele acerta esse tiro. A carinha dele é o mais da hora. Ele olha pra casa. Da hora. Curti, curti. Puts. Vou jogar bem. Calma aí. Vou jogar bem. Vou jogar bem. Achei que ele ia passar dando uma bala. Easy 1x3. Eita. Bora, bora. Easy 1x3. Já matou o primeiro. Já matou o segundo. E agora sozinho. Com 14 HP, mano. Tem que manter a calma. HP baixo. E já viu o inimigo. Dei ele. Só uma bala, vai. Só uma bala. Dei. Dei. Pum. Uma bala na boca. Tem. Do jeito que eu ensinei, né, mano? Mentira, eu sou ruim. Bora. 4K do Snowzinho. Já temos esse spoiler. Isso, caralho. O Snowzinho falou. Tem que obedecer, caralho. Tá ligado? Ih, já viu. Levou o primeiro. Seu um. Faz o Nip. Faz o Nip. Faz o Nip. Boa. Safe. Beitou o amiguinho? Beitou não, né? Tá aí ainda? Não, é. Deve ser prometido. Vem na mira do Snow. Ah. Safe, Snow. Safe, man. Título de risada. Título de risada. Vai matar todo mundo Ah, ficou cego Ah não, Snow Ah não, Snow Dá pra ter feito um clutch histórico Depois dessa Mas gostei da marotagem do Snow Gostei Fake do fake do fake do fake Pera aí que o Snow já levou uma que a gente nem viu Ó, Daily Tec9 é monstro Joga S Caralho, 12 Escolhose Chegou M4 Plant, não Ah, não, velho Ah, M4 Vem sem bala Fake do fake do fake mesmo Levou dano Embaixo Boa Achei que tinha sido que a outra Mas não foi não Ai, Snow É meu, é meu Que é outra Que é outra Que é outro Snow da outra Que é outra Mano, esse menino joga demais Ah, foi tirar com a onda Foi tirar a onda com a cara dele Ah, você é xerife, Snowzinho Vamos ver o que ele respondeu Você acha que eu jogo MN? Você acha que eu jogo MN? Porque não sabe quem é bom mesmo Joga GC só, tá ligado? Aí eu quero manter meu global Aí você mantém o global Mas não fica jogando MN Porque GC, tá ligado? O nível alto do CS Tá na GC Eseia, Faceit, etc Snowzinho muito marotines O menino foi reclamar com o outro Mas na verdade eu erro Eita Safe do safe Maroteds Maroteds Olha o DMzinho do Snow Mano Safe do safe Mirinha caliprada Papito Snowzinho Clutch 4K 1x4 Safe 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 Opa Oito segundos Oh my god Vem na minha, patrinho Oh, risuzinho Caprichado, viu Gote Nossa Menino apavorado Pulante Ele sempre dá esses gritinhos Gostei esses gritinhos Snowzinho amassando Safe Snowzinho Levou 2.002 O FBZ levou Eita Que round Que E por último Vaque Inclusive tem uma jogada Parecida do Snow Minha Agora eu vou ter que mostrar Olha aqui No meu Instagram No meu Instagram Você acha que o Sallon Não faz essas jogadas Também Aqui Ó Ó Porra Sallon também Faz Papito Por falar Instagram Tá rolando Sorteio De uma faca E uma luva Lá no meu Instagram O link do sorteio Tá no comentário Fixado Você faz os passos Que tá aqui na descrição Então rapaziada Esse foi o vídeo Eu vim aqui Pra mostrar pra vocês O Snowzinho Jogando E falar pra vocês Também seguirem o Snowzinho Ô mano Na moral Vai lá na rede social Do Snowzinho Pede pro Snowzinho Adicionar o Sallon No CS Pra carregar o Sallon Pro Global Hashtag Snow Carrega o Sallon Pro Global Bora Vamos subir essa hashtag Manda nas redes sociais Ele Carrega o Sallon Pra Global Carrega o Sallon Pra Global Carrega o Sallon Pra Global Quero ver todo mundo Falando isso pra ele Fechou Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau